Ah! Mano de maluco! Estamos microfonados, estamos microfonados Aí sim, hein, rapá! Test ride E uma motoca diferente aí, ó XTZ 125 Do meu amigo Marcelo Porra, velho! Que saudade de andar com uma moto com um ronco, velho! Puta que eu pariu! Então, test ride CZ 125 aí, do Marcelo Primeiramente, agradecer aí A oportunidade e confiança de emprestar a motoca Ó, o ronco é legal, hein, velho! Gostei do ronco! Motoca vai que vai! Porra! Então é isso aí, estamos aí testando a motoca do Marcelo Não conheço a moto, não vou acelerar tudo até a vida inteira Então estamos testando a XTZ 125 Depois eu vou dar uma visão geral dela Tá com o guidão, não sei se é o guidão original ele pintou Ou se é um guidão torcado Mas eu acredito que seja o guidão original ele pintou Igual ele pintou algumas peças aqui da moto E primeira vez com uma XTZ na minha vida Cara, impressões da moto Eu achei que o banco dela ia ser igual o da Lander Mas é mais confortável Do que o da Lander, cara! É um banco macio, velho! E eu achei que não era Eu achei que ia ser um banco duro Igual o da Lander Mas não é Não sei o ano que é Depois eu vou perguntar pra ele Eu comento aí para os senhores Detalhes do painel Ela tem aqui o parcial Ela tem luz de neutro, luz de seta e farol O toque é bom, hein, velho? Aí, ó Tamo aqui na subida Então tu percebe que ela mantém um pouco a velocidade E é baixa um pouquinho, né? Ela não tá ganhando velocidade Agora ela vai ganhar porque a gente tá em descida Eu acho que eu tô em quarta marcha O motor que anda bem, velho Ela puxa bem até A motoca vai bem divertida É leve Ela é a mesma pegada da Lander Ela é bem mais baixa que a Lander Cara, eu achei muito maneiro o ronco desse escape Eu não sei o que escape que é Acho que é um escape fortuna E não é um escape que é caro não, velho Mas ele tem um ronco Legal, velho Vamos dar uma visão geral aí para os senhores Impressões da moto O guidão dela é um pouco largo Porém, ela é muito leve também, sabe? A mudança de direção dela é muito leve O banco, eu tenho a impressão que você fica um pouco assim Na pilotagem da moto Um pouco inclinado para frente Sabe qual é? Tenho a impressão que tu fica um pouco inclinado para frente Então vamos dar uma visão geral Na motoca do Marcelo, velho Já que ele jogou na nossa mão a motoca Falou, anda aí Osama Tá bom, eu vou andar Então ela tem um motor preto ali Que eu também não sei se é pintado, se não é E aí ele colocou uns detalhes em laranja aqui Deixa eu virar o guidão aqui para filmar melhor para os senhores Ela é bem baixinha, velho Bem baixinha Em comparação, ela é mais baixa que a Lander Bem mais baixa que a Lander Tem esse farol que é bem caro Parece farol XT600 que é bonito Tá com piscas de cristal Aí o escape Escapezinho maneiro, velho Tem um acabamento bonito Eu gostei, velho Achei legal Ele é um tamanho pequeno também Não é muito aqui atrás, né Isso que eu acho que deixa um ronco dele legal também Então é isso aí, teste de raio XTZ Pedaleiras dela Igual a da Lander O que eu estava falando das pedaleiras É isso Então tem uma parada que tu coloca aqui em cima Para ficar mais confortável Para tu andar descalço para quem é do litoral Certo? Então é isso aí, teste de raio XTZ Não vou estender muito o vídeo, não Tem que devolver a moto para o cara, né Senão ele vai falar Pô, Rosão, sumiu com a minha motoca Mas o ronco dela é legal, velho Então estamos fazendo um teste aí De microfone com escapamento Primeira moto com escapamento Que eu uso com microfone Então eu não sei como é que vai ficar Vamos ver o freio O freio dela é bom Ela só está batendo alguma coisa aqui, velho Eu não sei bem o que é Na hora da freada aqui Ah, parece que está batendo no paralama, velho Olha, o paralama dela que está Fazendo esse jogo aqui Mas ele falou que a gente teve um acidente Caiu, alguma coisa assim Então deve ser por causa disso A frente ele falou que está um pouco torta Tem pressão mesmo Eu gostei da moto, velho É uma moto legal, divertida Para tu andar na cidade E vai bem para caramba Para tu viajar aí de boinha também vai A única coisa que eu achei meio Talvez é costume mesmo Por causa da Lander Mas ela tem a impressão que A posição de pilotagem dela Tu fica um pouco inclinado para frente Não sei se é o banco Que está meio gasto Ou sei lá se ela é assim mesmo Mas essa é a impressão que eu tenho Talvez ela seria mais legal Se tu ficasse um pouco mais reto Seria mais confortável para pilotar Mas é legal Vou tocar que ela tem uma aceleração boa É... Igual eu falei Se tu for viajar numa subida Ela vai perder um pouquinho de velocidade Que é normal Mas é isso aí Olha, velho O que eu achei aqui, maluco Olha, Marcelo Desculpa aí, velho Mas já que eu estou aqui Eu vou dar um rolezinho aqui, né Nas pedras Não conheço a moto Então eu não vou nem pensar em acelerar, velho Porque se eu cair com a moto do cara Vai ficar ruim, né É... Não deu muito certo não, velho Porque ali não vai ter como passar, não Que legal, né O que será que é aquilo ali, velho Vamos lá ver Então teste de raio de XTZ no meio do mato Alguma coisa de passagem de água Mas parece que desmoronou a parada aqui É, pessoal Infelizmente Não irei passar aqui de XTZ, não Olha, velho Não será possível a passada pelo... Até tentei, velho Mas não vai dar não para fazer um rally aqui E ela tem um pneuzão, ó Na frente Vamos ver a medida do pneu da XTZ Dianteiro 80, 90, 21 É o mesmo pneu da Lander, velho Por que que a XTZ é... É o mesmo pneu da Lander É isso aí Então é isso aí Teste de raio de XTZ Espero que os senhores tenham curtido aí Só não vou filmar a parte de trás dela ali Por causa da placa, né Para conservar a placa do Sr. Marcelo Vamos ver se dá Não vai dar não Mas a rabeta é parecida com a Lander mesmo, ó Tem os piscas de cristal Que eu não... Sei lá como é que chama esse piscas Como chama esse piscas? Piscas de cristal, né Deve ter uns detalhes laranja que ele fez aí E aí o detalhe da motoca, ó Certo? Depois eu vou ver com ele o ano certinho Depois eu comento aí com os senhores Demorou? Então é isso aí Teste de raio de XTZ Espero que os senhores tenham curtido Tá gravando Então vamos que é nóis, velho Terra é legal, né, mano Ai, caralho Esses caras são malucos Foi mal, hein, Marcelo Foi só um... Um pequeno... Acidente ali Então é isso aí Teste de raio de XTZ Eu gostei da moto, velho A moto é legal A moto é confortável A moto é que se pensar aí Pra usar na cidade também Porque ela é alta, né Ela pode ser muito boa Dependendo do uso aí Do lugar que tu mora A suspensão dela é confortável Vamos fazer um rali doido aqui agora Então é isso aí É nóis Ela cortou, mas não cortou, velho Ela cortou, mas ficou indo O ronco é muito legal, velho Eu quero muito um ronco na Azuleica, velho Quero muito um ronco na Azuleica Esse ozama tá causando, velho Tô afim de explorar a natureza aqui Deste bairro maluco Ó a areia, a areia, velho Pô, é legal aqui, velho É um trecho de areião, mas é legal, ó Estamos no meio do... Estamos aqui em Natal, Rio Grande do Norte Tá gravando? Tá Então é isso aí, vou pausar aqui já Espero que vocês tenham curtido aí Test-Rite XT 125 Motor que é legal Suspensão confortável Posição de pilotagem confortável Posição das mãos aqui do guidão confortável Estressamento dela 100% E é isso aí Essa aqui ela tá com alguns detalhes Que ele mesmo falou Que ele tomou um acidente aí Teve um acidente Então ela deu uma quebrada ali na parte do paralama Que tá fazendo barulho E tem a impressão que a frente tá um pouquinho torta E tá falhando um pouquinho Mas tá zero Então é isso aí Se tu curtiu Se inscreve, acompanha Esse celular é o XT Z 125 Valeu, Marcelo É nóis Ó o roubo Se inscreve, acompanha E aí E aí E aí